Bom dia, pessoal! Hoje é o dia de replante desses bonitos aqui, ó. Pra quem não conhece a flor dele, vou mostrar pra vocês agora. Esses daqui são pequenos ainda, gente, são os filhotes. Eu já tenho dele aqui, ó, maior. Inclusive, dando flor, ó, dando flor e dando filhotes. Olha, tem essa mamãe aqui, ó, linda, cheia de bebezinhos, tá vendo? E florindo. Então, aqui, gente, eu tenho várias etapas, ó. A etapa do bebezinho, a etapa do mais crescidinho, a da mamãe e na hora que dá floração. É lindo, não é, gente? Eu sou suspeita pra falar, porque quem me conhece aqui do canal, quem já tem me acompanhado há algum tempo, sabe o quanto eu sou apaixonada pelos cactos. Então, né, quem já viu o vídeo anterior, sabe que eu estive no Carrefour, comprei 43 cactos. Dentre os 43 que eu comprei, comprei 5 assim, ó, repetido. Ah, mas por que você comprou repetido, se você já tinha essa mamãe e esse outro cacto florindo? Porque eu quero, gente, fazer uma bacia, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, deixei até a marcação de furo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu tô querendo fazer uma cuia, uma bacia cheia de cacto, entendeu? Tô querendo fazer pra ficar bem bonito. Gente, ela é perfumada demais, tem um perfume maravilhoso. Eles dois estavam no meu canteiro, só que o caramujo tá comendo, o caramujo tá destruindo tudo. Então, eu resolvi tirá-la do canteiro antes que eu perca. Porque essa mamãe aqui, ó, já deu várias vezes, vários filhotes. Só que o caramujo vem aqui, gente, e come tudo. O caramujo não tem pena nenhuma. Tem até mais um filhotinho nascendo aqui atrás, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui pra trás, ó, tá vendo aqui? Então, eles já comeram várias vezes. É porque eu já cobri com substrato, não dá pra vocês verem. Aqui de baixo tá cheio de cotô comido, que ele arranca a cabeça do cacto. Entendeu? Só deixa embaixo. Aí, gente, como eu fui no Carrefour, quem tiver curiosidade de ver os 43 cactos que eu comprei aqui, dá uma olhadinha lá no vídeo. Procura aí. Faz um tour aí pelo meu canal que vocês vão ver. Eu só queria que vocês sentissem o perfume dessa flor, gente. Ela é linda demais. Ela tem um perfume fantástico. E essas pétalas? Olha que perfeição, gente. Branquinha como a neve. Aí, eu já comprei de propósito, tá? Porque eu quero fazer uma bacia com eles. Mais pra frente, esses cactos aqui, ó, eles vão estar crescendo. Não vão mais ficar aqui. Eu vou tirar e vou fazer outra bacia. Então, gente, eu já tenho feito aqui alguns vídeos com o meu canal, pegando todos os cactos que eu tenho repetidos, tá? E colocando numa bacia só, numa cuia só. Porque tem cacto aqui, que eu tenho 20 dele. Por quê? Eu planto muita semente. Então, as sementes vão brotando. Vão brotando e vai saindo. Eles vão florindo. E eu vou, cada hora, eu boto um em um vaso. Quando eu vou observar que eles estão florindo, são todos da mesma flor. Então, o que que acontece? Eu resolvi colocar todos eles numa cuia só. Né? Pra que eles possam ficar todos juntos e eu ter uma melhor identificação deles. Né? Então, eu vou colocar eles aqui, ó. Plantadinho. Já fiz até um esquemazinho aqui, ó. Com o próprio dedo. De quem vai ficar aonde. Entendeu? Aí, eu vou arrumar eles aqui. E vou assim. Arrumando os outros também. Porque eu tô com bastante cacto pra colocar. Já fiz uma remessa. Vou fazer outra remessa. E vou colocando aqui pra vocês verem. Esse aqui, ó. É a primeira vez que ele tá dando flor. Esse aqui é a primeira vez da floração dele. Ele nunca tinha florido. Ele já até deu botão lá no canteiro. Mas veio o caramujo e comeu. Só que dessa vez, eu tirei ele lá do canteiro. Aquele substrato. O botão tava cá embaixo, ó. Aí, eu deixei ele em cima da mesa. Sem substrato. Sem nada seco. Só com a raiz. Mas, quando eu olho hoje de manhã, a flor abriu. Entendeu? Ele nem ligou que tava fora do substrato. Que tava sem água. A parte dele, ele fez. A natureza se incubiu. Que fazer a parte dela. Então, pessoal. Eu vou replantar, né? Como eu tô falando aqui pra vocês. Esses bonitos aqui. Ali naquela cuia. Eu queria até colocar numa cuia maior. Só que eu não achei uma cuia maior aqui em casa. Então, eu não vou poder colocar ele numa cuia maior. Mas, como ele tem um desenvolvimento lento. Ele vai se adaptar legal aqui. Vai ser legal pra ele. E, conforme o tempo for passando. Né? Eu mudo de novo. Gente, olha só como que ele tá cascudão aqui, ó. Todo cascudo. Ó. Todo cascudo. Tá vendo, pessoal? Ó. Eu vou replantar aqui e volto pra mostrar pra vocês como ficou esse replante. Gente, olha só. Vou mostrar umzinho pra vocês. Olha como ele está totalmente enraizado. Olha que planta linda e saudável, gente. Olha a saúde desse capto. Olha. Não tem uma coxonilha. Pelo contrário. Totalmente enraizado. Olha que espetáculo, gente. Ó. Já plantei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha só. Olha como que tá ficando. Show de bola. Tem uma abelhinha aqui, ó. Fazendo a polinização. Olha que coisa linda. Olha. Só falta plantar mais uminho. Ó. Uma abelhinha, gente. Acho tão bonito ver a natureza. Fazendo a parte dela. Olha que coisa linda. Não é linda, não é, gente? Eu gosto demais de ver. Fico aqui apreciando horas e horas. Aí, gente, ó. Só falta fazer... Fazer um buraquinho aqui, ó. Ó. Colocar esse zinho que faltou. Ó. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. Ai, gente, tá tão perfumado aqui. Ai, que cheirinho gostoso. Tão suave. Ó. Vem aqui. Coloco ela, ó. Tá vendo, gente? Vou dar uma arrumadinha aqui. Pega um pouquinho de substrato. Ui. Deu uma espetada feia aqui no meu dedo, hein, gente? Caramba, que dor. Ó. Espinhozinho afiado. Aí, gente, ó. Ficou assim. O que vocês acharam, gente? Me contem aí nos comentários. O que vocês acharam dessa cuia aqui? Ficou legal, pessoal? Me contem aí. Vocês acharam que ficou tranquilo? Eu acho que não deu muito certo. Eu nem sei se tá dando pra vocês verem essa lindeza aqui. O sol tá batendo aqui. O que vocês acharam? Me contem aí nos comentários. Se vocês acharam que ficou legal, gente. Olha esse substrato. Olha a leveza disso. Ó. Olha a leveza. Ó. Não tem uma coxonilha pra dizer assim. Ah, esse vasinho teve uma coxonilha. Nenhuma. Super, super, super saudável. Ai, é tão bom quando compra uma planta assim. Se eu quisesse replantar com o próprio substrato dele, eu poderia fazer isso. Mas eu não quis, não. Eu tirei, ó. Vou plantar, botar outra planta aqui, claro, né? O substrato tá maravilhoso. Não vou jogar ele fora. Misturo com outra. E assim ficou, gente. A minha cuia de hoje. Ó. O que vocês acharam? Deixa uma mensagem aí pra mim. Se vocês gostaram desse vídeo, curte. Compartilha. Se inscreva aqui no meu canal. Convide outros amigos a fazer parte desse canal. Tem tanta coisa boa aqui, gente. Tanto vídeo legal. Dou tantas dicas. Ensino como cuidar. A lidar com pragas. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte. Compartilha esse vídeo. Deixa uma mensagem aí pra mim. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever. Um beijo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.